Pode não parecer, mas nessa imagem aqui, muitas coisas legais vazaram. Atualmente, a Valve vem trabalhando muito na correção de bugs e na implementação de novos recursos no CS2. Ainda há muito a ser feito, incluindo a implementação do padrão float, que atualmente está completamente bugado no novo Counter-Strike. Todas as duvas, por exemplo, parecem Factory New, o que não era para acontecer. No entanto, a versão final do CS2 sairá apenas no verão estadunidense desse ano. E a Valve já divulgou que em 2023 teremos apenas um Major, no caso o Major Blast Paris, que acontecerá em maio. Esse Major ainda será jogado no CSGO. Já em 2024, a Valve pretende voltar com os dois Majors do ano, já no Counter-Strike 2. Sabendo que a transição para o CS2 levaria um tempo e que haveria apenas um Major de 2023, a Valve encontrou uma forma de compensar esse rombo durante o ano. Novos rumores apareceram juntamente com alguns vazamentos sobre uma possível Operação 12, que seria lançado também para o CSGO e que viria ainda no primeiro semestre. E dessa operação, muita coisa foi vazada. Eu já falei para vocês das duas novas facas que virão para o CSGO, a Cookie Knife e a Twin Blade. Mas tem mais. Deem um ligue nessa imagenzinha aqui, encontrada nos arquivos do CSGO. Presta atenção no tanto de skin que será lançada, que descobrimos. Deu para anotar já ali a H-47 Wildfire e a M4A4 Fade. Que na verdade não é Fade. É um novo tipo de Fade. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Keydrop e preencher o formulário que está na descrição, concorre a nada mais, nada menos, que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo, no Counter Strike 2. Uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém, o mesmo cupom de sempre. Keydrop.com segue a calda do cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora, e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado no site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, meus amigos. Pra começar, na real, já vou adiantar tudo para vocês, aí depois durante o vídeo eu serei um pouco mais específico com o canal top. Mas, resumindo, tem uma nova operação chegando, e muito provavelmente o nome dessa operação será Counter Strike. O que faz muito sentido, afinal, estamos vivenciando o lançamento do Counter Strike 2. Além disso, descobrimos que, no mínimo, essa operação trará 3 novas coleções para o CS... Mano, muita coisa vazou, preciso mostrar para vocês. Sim, teremos a Operação 12. E quando eu digo Operação 12, é porque, no caso, é a 12ª operação do CSGO, que também virá para o Counter Strike Club Offensive. Então é a Operação 12 para o CSGO e a Operação 1 para o CS2. O que importa é que já sabemos que, nessa nova operação, teremos 3 novas coleções de armas. No caso, uma coleção chamada Counter Strike, o que é muito comum, afinal, toda operação traz uma nova coleção de skins que leva o nome da operação. Normalmente, essa coleção de skins é da caixa da operação. Então, na Operação Counter Strike, muito provavelmente, teremos a Counter Strike Case. Além dela, temos também a coleção Pop Comic e a coleção Meat and Monsters. Bem, falando um pouco sobre essas coleções, a coleção Counter Strike deve ser muito semelhante à coleção de skins da CS20 Case. Para quem não lembra, em 2019, a franquia Counter Strike completou 20 anos e, em comemoração, o CS lançou a CS20 Case. A caixa que comemorava os 20 anos de CS com skins com ilustrações que traziam diversas referências da história do jogo. Entre essas skins, a AWP Wildfire, que faz referência à Operação Wildfire. E agora, nessa nova coleção de skins Counter Strike, já sabemos que virá o jogo AK-47 Wildfire, que, mano, de verdade, na minha opinião, ficou muito mais legal que a AWP. É a mesma skin, sim, mas encaixou muito melhor na AK-47. Teremos a AK-47 Wildfire, já a M4A4 Fade, na verdade, não é Fade. É a M4A4 Chrome Fade. Essa M4A4, na minha opinião, vem da coleção Counter Strike. Afinal, a skin Fade, mesmo que essa seja a Chrome Fade, mas enfim, o Fade faz parte da história do CSGO. Tem pra Glock, tem pra Mac-10, tem pra UMP, tem pra AWP, tem pra todas as facas do jogo. E a variação de uma skin Fade também não é novidade. Sabemos que no CSGO temos a Amber Fade. Então a Chrome Fade é legal, é bacana. Eu curti, eu gostei. E tô ansiosão pra ver essa skin refletindo com as luzes do Source 2. Mano, o bagulho vai ficar louco. Já sobre a coleção Mitos e Monstros, rapaziada. Pra quem não sabe, já existiu uma coleção semelhante no CSGO. Que no caso, é a The Gods and Monsters Collection. Que pra quem não sabe, é a coleção que trouxe AWP Medusa ao jogo. Coleção dos Deuses e Monstros. Lançada no dia 26 de maio de 2015 na Operação Bloodhound. Presta atenção, rapaziada, no nome da coleção, Deuses e Monstros. Skins que essa coleção trouxe. AWP Medusa. M4A4 Poseidon. M4A1S Icarus Fel. G3SG1 Cronos. UB45 Labirinto do Minotauro. Vocês perceberam que essas skins fazem todo sentido com o nome da coleção? Com base nisso, podemos imaginar que essa próxima coleção dos Mitos e Monstros terá uma temática semelhante. E aí, quando analisamos aquela imagem, no caso, aquelas imagens em PNG que vazaram das skins que virão para o CSGO, podemos encontrar nenhuma, nem duas, como várias, que se adequam a essa temática de Myths and Monsters. TNG de número 7. Vocês podem notar que é uma alpizinha. Pesquisando muito, eu consegui encontrar essa WP no Workshop da Steam. No caso, é a WP Lash. Lash, Lashai ou Lesovk é um espírito florestal da mitologia eslava, que, segundo a história, protege os animais selvagens e as florestas. Bem, eu acho que já não restam mais dúvidas. Essa WP aqui fará parte da coleção dos Mitos e Monstros. E, muito provavelmente, será o item mais raro da coleção. Essa WP aqui, quando lançada, meu amigo, não será nada barato. De verdade, nada. Além dessa alp, várias outras skins que vazaram também se encaixam perfeitamente nessa coleção dos Mitos e Monstros. Como é o caso da 5.7 Dark Dog, skin que já está no Workshop da Steam desde outubro de 2021. CZ, Fada do Dente e essa skin já existe no CSGO para M4A4. Mas, na M4A4, temos a Fada do Dente 1. Essa daqui é a Fada do Dente 2. Na minha opinião, muito mais bonita, por sinal. E vai aí uma curiosidade. Essa coleção da Fada do Dente foi criada pela Two Minds Studio. E na Two Minds Studio, temos a Luisa McAllister. Que, se não for a maior criadora de skins da história do CSGO, é uma das maiores. Ou seja, a CZ, Fada do Dente é uma skin em partes brasileira. Outras skins que vazaram que combinam perfeitamente com essa coleção é a Fama Despair, que foi criada na época para o concurso da Caixa Sonhos e Pesadelos. Essa Glock, que na oficina é chamada de Dinastia Amaldiçoada. E há também essa K47, que eu particularmente achei muito louca, mano. Sem caô. Que a cabraba. Nessa imagem aqui, ela está rosa. Porém, eu encontrei essa skin na oficina. Ela também foi criada na época para o concurso da Caixa Sonhos e Pesadelos. Porém, aqui na oficina ela está vermelha. Eu prefiro rosa. Mas a vermelha também é muito legal. É a K47 Oman. Que, por coincidência, Oman é um agente do Malorante. Para quem não sabe, o CS traz um monte de referências do Malorante. Aqui no mapa do Overpass, por exemplo, temos uma referência. Aqui, ó. Referência ao Malorante. Essa coleção Mitos e Monsters promete a coleção Pop Comic. Pelo nome, eu acredito que trará várias skins holográficas, várias skins coloridas. Que eu particularmente não sou muito fã. Mas, das skins que vazaram, dá para encaixar algumas aqui nessa coleção. Como, por exemplo, essa Aug Fenton. E, mano, por experiência, daqui a Baracept. Uma Aug dessa, lançada como o item mais raro de uma coleção. Olha, preço sobe. E sobe muito. Mas, eu acho que vem com uma raridade rosa. No caso, como um dos dois itens ali de maior raridade. Essa auspizinha aqui que vazou, eu não gosto muito. Na minha opinião, a Ticket to Hell é muito mais bonita e tem as mesmas cores, enfim. Mas, é uma skin que, na minha opinião, tem tudo a ver com a coleção Pop Comic. O mesmo, a de uma dessa MAC que vazou. Dessa P250. Dessa Scar. Que, para quem não sabe, há um adesivo desse no CS. E uma MAC também muito parecida. Essa Tech N9 como uma skin de raridade mais baixa. O mesmo desse cano curto. O mesmo dessa outra Scar. Agora, da coleção Counter Strike. Manos. Obviamente, nessa coleção, teremos skins com referências da história do CS. E a primeira skin de todos esses PNGs que vazaram. É uma USP que, em game, é sensacional. O caso é essa USP aqui. A skin de USP. Que, basicamente, é a USP dos antigos jogos da franquia Counter Strike. É a USP do CS 1.6. Tudo faz muito sentido. Tá tudo batendo. Os pontos estão sendo interligados de maneira muito simples e fácil. Além dessas coleções, eu acredito também, na coleção, né, que precisamos para o mapa Noobs, que ainda não existe. A coleção do mapa Tuscan. E, talvez, uma renovação da coleção dos skins de alguns mapas que a coleção já está um pouco mais antiga. Como Overpass, Cash, Cabustoro, talvez. Pelo que temos visto, rapaziada, podemos ter uma operação muito em breve. E antes do que esperávamos. Visto que o lançamento do CS 2 deve acontecer por volta de junho ou julho. Possivelmente, essa daqui será a última operação do CS GO. Operação de despedida, talvez. É muito problema, rapaziada. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, aqui no canal do Jogão 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo da hora do CS GO, esse é o canal perfeito para você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal do Jogão 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho